Como foi o desempenho dos grandes bancos no ano passado? Temos então um relatório que eu vou deixar depois na descrição desse vídeo. Baixe lá o seu relatório gratuito, vou fazer alguns comentários sobre a ação de grandes bancos. O vídeo está muito interessante, se você quiser já deixa o seu joinha e o editor solta a vinheta. Foram divulgados os balanços dos grandes bancos. Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e também BTG Pactual. Para preparar esse vídeo, eu estou tomando como base um relatório preparado pela equipe da Levante. Esse relatório é gratuito, vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, só você colocar o seu e-mail e o relatório chega até você. Depois aproveite e leia que tem muita coisa interessante. Falando um pouquinho então do cenário de bancos, ação de banco. Lembrando que a ação do setor bancário é uma ação que sempre foi muito recomendada, principalmente para os investidores buy and hold. Aqueles investidores de longo prazo. Se você compra ação pensando em segurar na sua carteira, pensando em aposentar com ações, os grandes bancos estão sempre na lista das preferências dos investidores. Inclusive temos vídeo no canal onde eu falo aposente-se com ações. Eu cito Itaúsa, Banco do Brasil, Itaú e também Bradesco. Dentro do cenário do ano passado, de 2020, foi um cenário desfavorável. Então, qual era a expectativa do mercado? Que os desempenhos não fossem tão bons, fossem até abaixo do esperado comparado ao ano de 2019. Isso realmente se concretizou. Você verá comigo então aqui o Banco Itaú e depois os outros bancos, eu vou te convidar a acessar o relatório. Está aparecendo para você o relatório então. Então, coleção, temporada de balanços, desempenho dos bancos, quarto trimestre de 2020. Relatório preparado pela Levante. Então, eles fizeram já um compilado dos relatórios com todas as informações. Não vou me aprofundar muito aqui, porque a informação já está mastigada para você. Aqui, eles vão falar então do Itaú, Ação Itube 4, Santander, Ação Sambi 11, Banco Bradesco, BBDC 4, BTG Pactual, BPAC 11 e Banco do Brasil, BBAS 3. Então, separei aqui alguns dados já em destaque do Banco Itaú. Olha só, só esse pedacinho você já vê aqui, o lucro de 2020 ainda 35% abaixo de 2019. 35% abaixo de 2019, então o Itaú sofreu aí um dessabor de ter um lucro abaixo do que ele estava acostumado. E continua aqui, o lucro líquido ajustado da companhia atingiu 5,39 bilhões de reais. E aqui embaixo nós vemos um ROE que foi de 16,1% no trimestre. Esse ROE também foi abaixo do que o ROE de 2019. Porque se você comparar aqui, o ROE visto no quarto trimestre de 2019 foi de 23,7%. Então, de 23 para 16, houve uma defasagem significativa. Então, só para você saber o que terá no relatório, então tem aqui os dados do Santander, depois eles vão falar do Bradesco, também vão falar aqui do BTG Pactual, o BTG aí junto com os grandes bancos, novidade, hein? E Banco do Brasil. E no final do relatório terá uma conclusão feita pelos especialistas da Levante. Vou passar aqui a minha visão de investidor, o que eu senti no cenário de 2020 comparado ao cenário de 2019, porque eu vivi esses dois cenários. Eu estou posicionado em Bolsa de Valores já há mais ou menos uns 4 anos e eu entendi como é que funciona. A Bolsa, ela oscila, as ações têm oscilação. E no cenário de 2020, devido à crise de saúde que assolou o mundo todo e chegou até o Brasil, eu vi ações do setor bancário sendo negociadas pela metade do preço. Alguns entenderam isso como oportunidade. Só um adendo aqui, essa oportunidade foi boa para quem estava com dinheiro em caixa, porque conseguiu às vezes investir em bons ativos abaixo do preço. Isso é ótimo, comprar ações mais baratas reflete na quantidade de ações que você consegue comprar. E isso é interessante por quê? Se você consegue comprar mais ações, você consegue receber mais dividendos, porque os dividendos são pagos com base na quantidade de ações. Então, estes relatórios divulgados dos bancos trazem a trajetória sentida por eles. Por exemplo, aqui. O Banco Itaú, você viu que abaixou o ROE, abaixou o lucro. E isso daí se estendeu pelos outros grandes bancos. Mas teve um deles que parece que não sentiu a crise. Isso daí está lá no relatório, você vai ver qual banco que é. Teve um que passou, de certa forma, ilesa. Mas aqui, continuando falando do Itaú, hoje a ação está sendo negociada a R$27,96. Está aparecendo na tela para você. Deixa eu só ajustar aqui. Então, R$27,96. Olha só como é que está bem baixo o dividend yield do Itaú. 1,95%. No momento agora, está registrando uma valorização de 22,85%. Selecionei um gráfico dos últimos cinco anos. Você percebe que até 2019, a ação vinha num ritmo de crescimento. Isso daqui, no gráfico, se reflete no resultado da empresa. Depois, para 2020, no começo de toda a crise, lá em março. Olha só, batendo um fundo aqui, de R$23. Essa daqui foi a oportunidade de comprar ação com preço descontado. Então, pelo gráfico, você já sentiu que a ação caiu. Isso aí refletiu em todo, inclusive no resultado. Tivemos também inadimplência, pessoas não conseguiram pagar as suas contas. Tudo isso afetou o resultado dos bancos. E aqui, eu quero deixar um questionamento para você. Dentro do cenário atual, com os resultados apresentados, você ainda acredita que investir em grandes bancos é uma oportunidade? Comenta aqui para mim, com sim ou não, se é oportunidade, continuar aportando nos grandes bancos. Principalmente com o aumento de bancos digitais, bancos com tarifa zero. Esse negócio de tarifa zero afetou os grandes bancos, que também tiveram diminuição da receita com tarifas. Inclusive com TEDs que antes eram cobrados. Com o advento do PIX, ficou de graça transferir dinheiro de uma conta para outra, de uma pessoa para outra. Afetou também a diminuição de receita dos grandes bancos. Dentro desse cenário, então, ainda é oportunidade investir em grandes bancos, pensando em 10, 20, 30 anos, pensando em aposentar com ações setor bancário. Fica aqui o meu questionamento, iniciaremos uma discussão nos comentários, eu vou ler todos e vou responder todos que eu conseguir. Fica aqui o meu abraço para você. Lembrando, gente, o relatório é gratuito, está aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Música Música Legenda Adriana Zanotto